Bom dia, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. Ao chegar, ela concede uma entrevista coletiva a emissoras de rádio da cidade. Logo mais às 10h40 no horário local, uma hora menos que no horário de Brasília, ela vai visitar o complexo intermodal de Rondonópolis e vai dar início às operações. Em seguida, às 11h, a presidenta participa da cerimônia de inauguração do projeto Expansão Malha Norte. E também vê a conclusão da Ferro Norte, que vai expandir o corredor de exportação até o Porto de Santos e assim melhorar o escoamento da produção em Mato Grosso. A presidenta retorna à Brasília no início desta tarde. E aqui em Brasília, os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Educação lançam o Pronatec Brasil Maior. O Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O objetivo é oferecer mão de obra qualificada para os setores considerados estratégicos da economia brasileira. E às 11h da manhã, os ministérios da Justiça e da Saúde divulgam o resultado de um estudo sobre usuários de crack em todo o Brasil. A pesquisa foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em 26 capitais, no Distrito Federal e em 9 regiões metropolitanas. De Brasília, Daniela Almeida.